Alô, criançada! Chegou o salão de brinquedos das lojas brasileiras. Tem tudo quanto é brinquedo aqui. Tem boneca, né, Zé? Tem carrinhos. Tem boneca, tem carrinhos. Tem tudo quanto é ser feliz. Urso de pelúcia. Tudo pra você, criança, ser feliz. E pra você, mamãe e papai, pagar pouquinho. Condições de pagamento. Pode fazer um financiamento. O mais importante é tudo isso. Qualquer produto, cheque pra 30 dias sem juros. Qualquer mercadoria. Comprei, pago pra 30 dias sem juros. Sem juros, sem juros. Preço legal. Condição sensacional. Promoção pro mocinho e pra mocinha. Pode fazer um crediário em até 18 vezes também. Até 18 pagamentos com carnê ou 9 pagamentos com cheque. Preço pra você. Vem pra cá. Olha aqui, ó. Gatinha Júlie. Quanto você vai fazer essa gatinha Júlie, né? R$ 8,90. Lojas brasileiras. Você não vai perder. Pelo mesmo preço, aqui, ó. A Turma da Mônica Baby. Quanto você vai fazer? R$ 8,90. Também mesmo preço? Turma da Mônica Mini Baby. R$ 8,90. Pronto pros meninos. Pros meninos brincarem lá com a moto Naja. Essa daí, ó. E também com... A coleção Mercedes. O mesmo preço? R$ 6,90. R$ 6,90? Você não vai perder tempo. Você também tem promoções em todas as sessões, né? Temos em todas as sessões. Eletrodomésticos? Eletrodomésticos. Só imagem, confecção masculina, feminina, infantil. Eletroportáteis. Tudo o que você precisa. Vem pra cá. Lojas brasileiras. Promoção especial aqui também pra você. Vou pegar aqui só alguns títulos. Tem muitos títulos pra você de CDs. A partir de quanto? R$ 4,99. Repete-os, é. R$ 4,99. Olha, lojas brasileiras, você sabe, tem tudo quanto é lugar. A gente tá gravando aqui no Shopping Arikanduva, né? Perfeito. Com o horário de shopping pra você. O telefone? 6104-7450. Repete. 6104-7450. Alô, criançada, vem!